E aí galera, beleza? Estudando para concurso público que tem lá no edital, Regimento Geral da Unesp. Você confia na nossa preparação? Perceba que eu busquei realmente provas anteriores, questões de provas anteriores, percebi que algumas são repetidas e não é porque era no mesmo ano para unidades universitárias diversas, diferentes e aí aproveitou-se uma mesma questão em provas. Não. Anos diferentes. Uma questão foi abordada, por exemplo, em 2012. Lá em 2017, novamente a mesma questão. Numa ocasião eu vi que até mudaram as alternativas na ordem, mas era a mesma questão. Mas também é comum o reaproveitamento da questão da mesma forma que foi cobrada num ano, depois de um tempo eles voltam e cobram a mesma questão. Então copiou, colou e colocou lá na prova. E daí? Não é verdade? É uma questão. Está atualizada. Então vale. E não tem o que reclamar. Não é verdade? O que compete ao concursando ou ao concurseiro? É estudar. Fazer a melhor prova. Depois, se a questão está mal elaborada, se vai entrar com recurso, são outros 500 dias após o dia da prova. Que dia da prova é no domingo. No domingo você está lá, abre o caderno de prova, vai nas questões de legislação ou dos conhecimentos específicos, muito provavelmente na parte de conhecimentos gerais ou legislação. Então vá lá, assiná-la a alternativa correta e seja feliz. Tá bom? Então humildemente eu tenho elaborado questões, mas no modelo padrão da Vunesp. Quem sou eu? Não sou um elaborador de questões da Vunesp. Sou apenas uma pessoa que prestou muitos concursos públicos ao longo da vida. 2022 foi o ano da minha benção. Várias aprovações. E é isso. Se quiser que eu conte o meu caso, eu posso falar em outro vídeo. Aqui é para estudar. Vamos lá. Leia o enunciado da questão da banca na gata. Aqui você vê quatro alternativas. A banca na gata é mais exigente, ó. Porque você pausa o vídeo e vê que vai da letra A até a letra G. Tá bom? Caramba, se houve um spoiler ali, da legislação que está logo abaixo, já peço perdão. Tá bom? Não era a intenção. Mas vamos lá. Então você vê o enunciado. Entre as alternativas abaixo, apenas uma está em conformidade com o que preceitua o Regimento Geral da Unesp. O enunciado eu trago com várias redações diferentes para você não se assustar. O que você vê aqui é o que estará na sua prova. Com outras palavras, talvez, em vez de estar em conformidade, pode estar escrito lá. Consoante o Regimento Geral da Unesp. Conforme está disposto, de acordo com o Regimento, percebem? Também ali, ó. Preceitua. Poderia estar escrito como preconiza o Regimento Geral da Unesp. Como dispõe o Regimento Geral da Unesp. Como está disposto no Regimento Geral da Unesp. É isso. Galera, a sensação é de que você vai fazer uma excelente prova. Quanto ao Regimento Geral é ir lá e sair para o abraço. Leia a alternativa A. Compete ao Conselho Universitário opinar sobre a incorporação de faculdades, escolas ou institutos à universidade. No Regimento Geral da Unesp, é muito comum redações de artigos que falam Compete ao reitor, cabe à congregação, é atribuição do diretor, são palavras sinônimas. Querem dizer assim, o que é que cabe à congregação? O que a congregação faz? E o Conselho Universitário? E o CEP? E o Conselho do Departamento? É isso, turma. Mas são as questões ou as alternativas que eu acho mais difíceis. Porque é realmente um pouco confuso. Que isso é competência deste, aquilo é competência do outro. Por exemplo, aqui. Não tem o que fazer. É preciso o estudo e a assimilação do conteúdo. Porque você tem que olhar a alternativa A. Será que ela é a resposta para esta questão? Então, diz aqui que apenas uma está de acordo com o que está lá escrito no Regimento. Seria a de cara? Seria a competência do Conselho Universitário opinar sobre incorporar faculdades, escolas, institutos à Unesp? Tem uma faculdade lá que não é da Unesp. De repente, se pretende a incorporação dessa faculdade. Então, o Conselho Universitário, ele opinaria? Ou até apenas opinaria? Será? Então, vamos seguindo. É uma reflexão que você faz alternativa por alternativa. Porque mesmo que agora você não saiba, você está lendo aí. Alternativa A e você está em dúvida. Meu Deus. Compete ao Conselho Universitário opinar sobre a incorporação. Porque você fala, pô, é algo sério. Tem a Unesp lá com as suas unidades universitárias, as suas faculdades, os seus institutos. De repente, uma outra escola, um instituto, uma outra faculdade que não é da Unesp. Vamos incorporá-las à Unesp. É algo importante, relevante. Seriam necessários análises, estudos. Não é verdade? Aí você fala, você fica balançado. Você fala, poxa vida, o Conselho Universitário, instância máxima, o colegiado mais importante da Unesp, da Unesp como um todo. De repente, ele tem a que opinar. Aí você balançou, você não sabe. Mas se você agora está em dúvida, a partir do momento que você vir a legislação, quando eu descer a barra de rolagem aqui, você vai fixar e nunca mais esquecer, tá bom? B. Os representantes estudantis somente terão suas designações efetivadas caso seja aluno regularmente matriculado e esteja cursando, pelo menos, uma disciplina naquele período letivo. Então, várias vezes falamos sobre isso. É importante que não é à toa que está na legislação palavras como o máximo, o mínimo, pelo menos, limite. Isso você tem que se atentar. Porque é em cima disso que a banca vai, digamos, com todo respeito, entre aspas, brincar. Ela suprime, ela acrescenta, ela muda uma palavra ou outra. Daí a alternativa que seria a correta torna-se incorreta. Será que aqui estaria incorreta? Porque diz que o representante dos estudantes, o representante discente ou estudantil, ele só é designado como esse representante se ele cumprir requisitos. Os quais? Ele precisa ser regularmente matriculado e estar cursando, pelo menos. Seria uma disciplina? Duas. Porque você guardou, eu falei tantas vezes para você, se estivesse escrito aqui, naquele semestre letivo, naquele ano letivo, na hora você já fala fora. A não ser se fosse aquele caso de questão, situação, problema. Que é um caso do João, da Maria, que foi lá se matricular, não sei o que, tá, 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 conta uma historinha. De repente, no enunciado, diga que aquela faculdade, o curso é em semestres. De repente, neste caso, poderia se trocar o período letivo já pelo semestre. No caso que falamos, de uma faculdade, cujo curso seja em semestres. Mas, de toda forma, se não for nessas situações problema, estará aqui expresso o período letivo. Então, você precisa ver, desmembrar a redação do enunciado, do enunciado e também aqui do enunciado, não deixa de ser um enunciado. Ou a redação da alternativa, vá por partes. Precisa ser regularmente matriculado? Acho que, quanto a isso, não temos dúvidas. Numa primeira leitura, talvez precise uma segunda leitura, você já sabe. O cara, o aluno, quer ser representante dos estudantes no órgão colegiado. Opa, beleza! Ele é aluno e quer representar os demais alunos. E a ele mesmo também, por ser aluno. Então, ele precisa estar regularmente matriculado. Mas, além disso, ele precisa estar cursando pelo menos uma disciplina. Ou, no máximo, uma disciplina. Ou, no mínimo, uma disciplina. Seria uma, ou duas, ou três. Galera, vai exercitando. Aqui não há perda de tempo. São dez minutos de vídeo já. E você aprendeu muito. Você tem que ter esta convicção. Você não está perdendo tempo. Perder tempo é passar os olhos na legislação quinze vezes e não estudou nada. Não sabe de nada. Agora, se você me falar. Pô, Fábio, eu prefiro ler a legislação. Vou ler dez vezes e vou decorar. Eu parabenizo você. Eu usei meu método. Pra mim. Porque eu fiz uma loucura na minha época de estudo. Enfim, pra resumir. Eu decorei, sim, o regimento. Hoje ele está decorando a minha mente? Não está mais. Eu já fiz o concurso. Já fiz a prova. Já fui aprovado. Estou concursado. Eu tomei posse. Estou trabalhando. Feliz e grato a Deus. Estou aqui muito feliz. De verdade. Toda vez que eu gravo aqui, eu gravo com alegria. Porque eu sei que vai mudar a vida de pessoas. Ou pelo menos eu tenho essa vontade. Esse desejo de auxiliar. De ajudar. De falar. Poxa vida. Vidas mudaram. Pra melhor. A pessoa passou também. Vai ser meu colega de Unesp. Meu Deus do céu. Perdão, gente. Vamos voltar, então. Os colegiados e as comissões da Unesp só poderão funcionar com a presença da metade e mais um de seus membros. Salvo casos de segunda convocação. O que você vê? Deixa eu apontar o dedo aqui. Colegiados, comissões, são grupos de pessoas. Quando você está numa alternativa dessa, pare, analise. Os colegiados e as comissões. E é interessante que meu supervisor na sessão técnica de graduação que eu trabalho, ele se chama Joel Mir, uma pessoa de extrema competência. É uma sumidade em assuntos de legislação da Unesp. Então, o Joel Mir, ele falou uma vez pra mim. Esses dias, comissão não é colegiado. Comissão é grupo de pessoas? É. Órgão colegiado é grupo de pessoas? É. Então, a comissão é um órgão colegiado? Não é. E aqui está explícito o que ele bem me explicou. Por quê? Se tudo fosse a mesma coisa, estaria escrito todos os órgãos colegiados da Unesp só poderão... Não. Ele deixou bem claro. Ele enumerou. Ele exemplificou. Falou que há, como grupos de pessoas, os colegiados e, como grupo de pessoas, as comissões. Os colegiados e as comissões da Unesp só podem funcionar... Então, você analisou aqui. Agora, você vem pra segunda parte aqui, ó. Só poderão funcionar com a presença da metade em mais um de seus membros? Pense num colegiado com 15 pessoas. Então, foi aprazada, datada, agendada uma reunião para um dia da semana. Naquele dia, chegou lá, quantas pessoas das 15 estavam lá presentes? Estavam 7. Opa! Metade de 15, quanto que é? Exatamente não dá. Mas 7 mais 7 não é 14? Então, eu tenho menos que a metade. Se fossem 8 pessoas ali presentes, será que seria o suficiente? Metade é mais um de 15. 7 e meio. Se eu tenho 8, tem mais um? Aí, eu já fico em dúvida, galera. Mas, não é o tipo de questão, tá? Façamos aqui, ó. Comissão com 16 pessoas. Metade, 8. Chegou no dia, há 9 pessoas. Podemos fazer a reunião? Podemos. Existe metade, 8, mais uma, 9. Perdão pelo exemplo do 15. E não tem nada a ver com nossos estudos. Não é aula de matemática, aritmética, estas coisas assim, tá bom? Mas, compreendeu? Você vai por partes. Então, existem colegiados, existem comissões. E diz que, para funcionar a reunião, precisa de metade mais um. Seria isso que está na legislação? Então, outra parte aqui, ó. Salvo casos de segunda convocação. O que é isso? A reunião está datada, agendada para o dia tal. Naquele dia, chegou lá. Não tinha metade das pessoas em mais um. De 10 pessoas, estavam lá presentes 3. Cadê o resto? Acabou. Não tem a reunião. Depois de 24 horas, no mínimo, que se faça a nova reunião. Convoca-se e chega lá no dia. Está todo mundo lá? Está os 15? Está os 10? Por exemplo, nesse exemplo. Está as 10 pessoas lá? De repente, não estejam os 10 membros. Mas, se tiverem 8, 6, 7, a reunião pode acontecer. Mas, aqui está dizendo o quê? Salvo casos de segunda convocação. Seria a segunda? Reflita. Galera, vai valer a pena. O presidente e o vice do grupo administrativo do campus, uma vez que se tratam de diretores de unidades universitárias desse campus, não poderão acumular as atividades da diretoria da unidade a que pertencerem. Opa! Parece que é essa, né? Por quê? Você leu na legislação alguma coisa do seu presidente, o vice-presidente daquele grupo administrativo, daquele campus que é considerado complexo. O Fábio falou, Bauru, Botucatu, campus complexo, tem o grupo administrativo do campus, é o colegiado, seria como o legislativo. E, se ele tem esse legislativo, ele tem a figura executiva, que é o presidente, e também tem o vice-presidente. E quem é o presidente do campus? Ou o presidente desse grupo administrativo do campus? Ele é um diretor de uma das unidades universitárias desse campus. Imagine Botucatu, campus complexo. Se há lá, por exemplo, seis unidades universitárias, seis faculdades, são seis diretores de faculdades. Se o campus é complexo, tem esses seis diretores de faculdades, deste campus aí que estamos no exemplo. Um desses diretores é o presidente do grupo administrativo do campus. Diretor de outra faculdade desse campus aí, de uma dessas seis faculdades, fora aquela que o diretor é presidente, o outro vai ser vice-presidente, ou a outra. Aqui não tem questão de gênero, tá bom? Por isso que está dizendo, explicando, uma vez que eles se tratam dos diretores de unidades universitárias, e eles não poderão acumular as atividades da diretoria da unidade que pertencerem. Opa, eu lembro do adverbio de negação. Falava lá alguma coisa do presidente, do grupo administrativo, que não poderia ir alguma coisa. Aí você vem e assiná-la. Será que era isso, galera? Ou foi uma leitura assodada, apressada, inadvertida? Pense, reflita. Os concursos para os cargos de professor assistente e professor titular serão regulamentados pelo CEP e as inscrições serão abertas pelo prazo mínimo de 45, corridos para o professor assistente, e de no mínimo 30 para professor titular. Opa, aí você fala, eu lembro dessa coisa de professor assistente, professor titular, tem lá dias, 30 dias, 45 dias, e também o Fábio falou, cargos são professor assistente, cargo inicial, professor titular, cargo final, e professor associado, e professor assistente doutor? Aprendemos, são funções. Então, na carreira docente, inicia-se no cargo de professor assistente. Encerra-se ou chega-se ao máximo que é o professor titular, cargo final, cargo final. Professor assistente doutor, professor associado, antigo adjunto, são funções. Beleza? Então, o risco é confundir professor assistente, que é cargo, com a função que é professor assistente doutor. Mas, assunto para um outro vídeo, já está gravado aqui no canal, aqui o canal possui três playlists só sobre o Regimento Geral, você está ligado nisso, né? Canal especial de Regimento Geral, onde é? É o canal aqui do Fábio Henrique Gimenez Nagata. E aí você lê, alternativa E, se está aqui citando o CEP, tem importância, seria o CEP? Ou, a congregação, CPA, AWIN, reitoria, diretoria, quem seria? Então, é algo a se fixar na memória. Tem a ver com os concursos? Para cargos, papapá, quem regulamenta? Porque lembra daquela dica que eu falei? Quando falar em concurso para o professor, vai dar aquela coceirinha, poxa vida, eu acho que é congregação. Inicialmente, se precisar chutar, você vai na congregação, entendeu? Claro, se você está vendo que não é a congregação, você vai chutar na congregação. Percebeu? É uma dica. Vamos lá, galera. E os dias? Seriam 45 dias para o professor assistente e 30 dias para o titular? Eu queria pensar assim, professor assistente não é cargo inicial. Se temos 30 e 45, qual que começa? 30. Qual que termina? 45. Não é assim? 30, 31, 32, até chegar ao 45. Quem vem primeiro? 30. Então, eu associo com assistente. Quem vem depois? 45. Então, eu associo quem vem depois, titular. Mas é só uma conjectura. Estamos apenas avaliando, analisando. Será que seria isso? reflitar. Olha lá. Olha lá. Ao aluno reprovado por não ter atingido a nota mínima, será concedido a oportunidade de ser acompanhado por uma banca especial indicada pelo conselho do departamento. Passou o rodo na alternativa. Olhou, leu, falou, opa, eu vi lá que o aluno reprovado, ele tem direitos na faculdade, ou ele não atingiu a nota mínima, e ele lá vai ter a oportunidade de ser acompanhado por uma banca especial indicada pelo conselho do departamento. Eu decorei. É banca especial indicada por quem? Pela congregação? Não, pelo conselho do departamento. Eu decorei. Banca especial, conselho do departamento. Então, a alternativa F está certa. Será, galera? Não está apressado demais? Leia novamente. Ao aluno reprovado por não ter atingido a nota mínima, será concedida a oportunidade? Você fala, alguma oportunidade será concedida a ele. Com certeza. Não é assim, reprovou e acabou. A ele será ofertado alguma coisa. Mas analisem. Galera, faça comigo essa reflexão. Primeiramente, você sabe, o aluno para ser aprovado, em primeiro lugar, o que ele precisa ter? Ele precisa tirar 10 em tudo. Certo? Errado. Primeiro, ele tem que, em cada disciplina que ele está matriculado, ele tem que ter 70% de frequência ou mais. 69% de frequência. Reprovou. Acabou. Ah, mas aí ele faz uma oportunidade em uma banca especial. Não tem oportunidade em nada. Aqui, se você ler, ó. Ao aluno reprovado por não ter atingido a nota mínima. Aqui, implicitamente, está dizendo. Ao aluno reprovado, que frequentou, no mínimo, 70% ou mais, por não ter atingido a nota mínima. Entenderam? Tá lá, ó. Tá no meio aqui, ó. Tá no entremeio. Ele foi reprovado apenas por não ter atingido a nota mínima. Que ele frequentou 70% ou mais, não resta dúvida. Porque se ele não tivesse frequentado 70% ou mais, nem se pensaria na nota dele. Pode ser aluno exemplar. Tirou 10 em tudo. Todas as disciplinas. 10, 10, 10, 10, 10. Qual que é a frequência dele? 60% de frequência na disciplina matriculada. Reprovou. Perceberam a gravidade, a importância da frequência, a aula? Perceberam? Então, vamos lá de novo. Quando você lê que está falando que para um aluno que se reprovou por não atingir nota mínima, você subentende que ele frequentava regularmente. Ele ia às aulas no mínimo 70% ou mais. Tá bom? E para ele é concedido a oportunidade de ser acompanhado por banca? Seria nesse caso? É uma reflexão, galera. Outra, cabe à congregação aprovar as propostas de realização de concurso de pessoal docente e as respectivas inscrições. Opa, teve alguém aí que deu uma dica para a gente, né? Quem seria? Será que o Fábio falou alguma coisa assim? Concurso de pessoal docente, dos professores, inscrições desse concurso. Se eu ficar na dúvida, eu devo chutar o quê? Congregação. Na dúvida. Mas aí você olhou. O enunciado que pede uma alternativa que está certinha, quer dizer que todas as outras, seis, estão erradas em algum ponto. Então você olhou e falou, caramba, ainda não estou afiado a ponto de dizer A está errada por causa disso, B está errada por causa daquilo. Mas eu estou refletindo, eu estou assimilando aos poucos. Vamos à legislação? O artigo 14 nos ensina, do Regimento Geraldo Onesp. Além das atribuições, compete ainda ao CEP. Opinar sobre a incorporação de faculdades, escolas ou institutos à universidade. Percebe? Apenas opinar. Vai incorporar? O CEP vai falar, só incorpora aí essa faculdade para a Unesp, porque ele é boa faculdade. Não, ele opina. Olha, eu sou a favor. Eu acho que seria importante para a Unesp, não sei o que. Será fundamentada essa opinião. Entenderam? Mas o CEP não decidiu nada, não deliberou nada. Percebem? Quem faria isso? Não sei. Não está aqui nesse momento. Não é o foco da discussão aqui. Aqui é para vocês lembrar que o CEP, nesse caso, como competência dele, ele está opinando. Olha, eu acho que é importante incorporar essa escola para a Unesp. Entenderam? Então, quer dizer que... Ah, está errada. Não é conselho universitário. Então, compete ao CEP opinar sobre incorporar faculdades, escolas e institutos. O CEP é quem opina sobre incorporação. Vamos lá. Representantes estudantins só têm a designação efetivada, ou seja, só se torna realmente um representante dos alunos quando preenchem os requisitos seguintes. Aluno regularmente matriculado está cursando pelo menos, pelo menos, três disciplinas no período letivo. Três disciplinas no período letivo. Pode decorar, galera. Muita chance de ser cobrado. Olhou? Pelo menos três disciplinas no período letivo. Vamos lá. Então, você já sabe por que está errado. Vamos ficar voltando, subindo e descendo aqui, senão a gente vai perder tempo. Depois, você volta o vídeo e faz uma nova tentativa. Agora, estamos na parte da legislação. Depois, você volta o vídeo lá e fala Poxa, agora eu consigo entender por que aqui não seria conselho universitário, por que aqui não é uma disciplina naquele período letivo. Tá bom? Depois, você faz esse exercício. 170. Colegiados e comissões da Unesp só podem funcionar com a presença da metade e mais um de seus membros legal. Salvo casos de terceira convocação. Terceira convocação. Então, convocou a primeira vez, precisa estar lá presente no dia, na sessão. Quantas pessoas? Metade e mais um dos membros da comissão ou do órgão colegiado. Espera-se no mínimo 24 horas e tem a nova reunião, a nova convocação. Quantas pessoas precisam estar presentes lá? De novo, a regra. Metade e mais um, no mínimo. Entenderam? Se tiver todo mundo, tá todo mundo. Beleza. Mas, para acontecer a reunião, que esteja presente metade e mais um dos membros ou do colegiado ou da comissão. Não atingiu. Beleza. Precisamos convocar na terceira vez. Depois de 24 horas, faça a nova convocação. Nessa terceira vez. De novo. Tá todo mundo? Perfeito. Tá todo mundo. Não, não está todo mundo. Quantos estão presentes? Só metade. Por um, eu não tenho metade e mais um. Ok. Mas, no caso de terceira convocação, por isso que está aqui, exceto nos casos de terceira convocação. Na terceira convocação da reunião desse colegiado e comissão, olha, eu vou exagerar aqui para você fixar. Na primeira convocação, no mínimo, metade e mais um. Esperou um tempo de 24 horas, depois outra vez fez a reunião. Quem estava presente? Não tinha metade e mais um. Precisou convocar de novo? Terceira convocação. Quantos precisam estar presentes? Aí é quem estiver presente. Aparecer lá cinco pessoas. É menos que a metade. Não tem problema. Agora é a terceira convocação. Não precisa mais cumprir a presença de metade e mais um. É isso que diz a redação. Entenderam? Se não entendeu o artigo 170, coloque no comentário. Artigo 170. Não entendi a redação. Ok? 35, como órgão colegiado, grupo administrativo, tá, tá, tá. Aí o parágrafo único desse artigo diz, o presidente e o vice... Não! Opa! Estava lá. Alguma coisa do presidente e o vice do grupo administrativo? Ele não alguma coisa. Só aqui vale a pena. Galera, ó. O presidente e o vice, uma vez que são diretores, não poderão acumular as atividades da diretoria. Aí você fala, tá certo. Não, não, galera do céu. Olha aqui, ó. O presidente e o vice não poderão ser desobrigados das atividades da diretoria da unidade a que pertencerem. Ou seja, o que diz esse parágrafo único? A pessoa, o João, é diretor da faculdade dentro daquele campus complexo, que tem o grupo administrativo do campus. Além de ser diretor dessa faculdade A, o João é presidente do grupo administrativo desse campus. Ele tem atividades como diretor na faculdade A e atividades como presidente. Por isso que diz que ele não poderá ser desobrigado das suas atividades como diretor. Ele é diretor da faculdade daquele campus complexo, que tem o grupo administrativo do campus. Ele se tornou também presidente desse grupo administrativo do campus complexo, onde se situa essa sua faculdade em que ele é diretor. Ele tem funções, atividades a serem exercidas como diretor da sua faculdade. E também funções e atividades a serem exercidas como presidente do grupo. Entenderam? Então ele não está desobrigado. Não pode estar desobrigado. Não pode ser desobrigado. Ou seja, leia-se de outra forma. Estão obrigados a cumprir as atividades na diretoria daquela faculdade, unidade a que ele pertença. Beleza? Galera, quase meia hora de vídeo. Concursos para cargos de professor assistente e professor titular serão regulamentados pelo CEP. Beleza? E é interessante que na legislação, geralmente é C, E, P, E, tudo em maiúsculas, né? E a redação aqui, neste artigo 104, somente o C maiúsculo. São detalhes da legislação de tanto lermos. A gente começa a achar coisas que nem precisaria perceber. Mas o que tem que perceber é aqui, ó. Faça aquela associação que eu falei. Qual que é o cargo inicial? Assistente. Qual que é o cargo final? Titular. Qual que começa? 30 ou 45? 30 começa para assistente. 45 termina para titular. Mais prazo para quem vai fazer 45 dias corridos. Mais prazo para quem vai fazer o cargo final. Menos prazo, ou seja, só 30 dias corridos, quando é professor assistente, que é o cargo inicial. Inicial, menos. Final, mais. Beleza? Ao aluno reprovado por não ter atingido a nota mínima, será concedida a oportunidade de um único exame final. Percebe que lá falava de banca especial, não sei o que? E você decorou. Eu sei que está na legislação. Eu sei, Fábio. Aqui, ó. E realmente está no parágrafo único do artigo 83. Banca especial indicada pelo conselho de departamento. Mas o que houve naquela redação daquela alternativa? Vamos ver, galera. Certo, aqui, ó. Ao aluno reprovado por não ter atingido a nota mínima, será concedida a oportunidade... Gente, quem não estudou o Regimento Geral da Unesp, quando leis aqui, não fala que tem tudo para estar certo? E, na verdade, é uma alternativa capciosa, porque juntou, fundiu entendimentos de dois artigos. Por quê? Do artigo 81 e do parágrafo único do 83. Porque o 81 diz, aluno reprovado por não ter atingido a nota mínima. E entendemos e subentendemos que ele tem frequência mínima de 70% ou mais. Mas ele reprovou por não atingir a nota mínima, que é 5. Todo mundo sabe. Aliás, nós aqui, que estudamos o Regimento, sabemos. Ele reprovou por não atingir a nota mínima. E aí ele é concedida a oportunidade de um único exame final. Um. Um exame final. Ok? Agora diz que a regulamentação, que fala de uma regulamentação, assegurará ao aluno reprovado duas vezes consecutivas, pelo mesmo professor, numa mesma disciplina, o direito de ter uma banca especial indicada pelo conselho de departamento. Galera, eu vou só exemplificar, e não é a verdade, é para você fixar. Imagine que um professor persiga um aluno, no sentido de... Pô, eu não gosto dessa pessoa chata, esse aluno chato, displicente, é uma pessoa... Enfim. Então o professor não gosta dele, e vamos dizer que perseguiu esse aluno. Por motivos bobos, alheios. É só um exemplo, galera. Então, para evitar que esse aluno...